E quem tá morrendo de saudade de vocês? É nóis! Acabamos de voltar aqui pra ficar com vocês. A gente tava com saudade, acabou que a gente veio mesmo no meio da semana. Eu tenho dificuldade, meus amigos, de fazer essa programação. Tá o dia, tem vídeo, tá a hora. Por quê? Porque, gente, eu sou muito de veneta. Tem dia que dá final de semana eu não quero gravar, tanto é que esse final de semana passada eu não gravei. E dá meio de semana eu quero gravar, então... Mas eu tento manter essa rotina de final de semana, porque tem que ter um pouco de ordem nessa vida, criatura. A gente não pode viver de forma aleatória, que fazer só o que dá na cabeça, né? Tem que ter um pouco de compromisso. Então, sexta, sábado, domingo, normalmente às 14 horas, entra vídeo aqui pra vocês. E durante a semana, quando me dá na cabeça, aleatoriamente igual hoje, aparece o vídeo aqui pra gente ficar com vocês. Meus amigos, quem estiver gostando aí, ó, deixa o seu like. Se não estiver gostando também, gente, não obrigada, dá like, não obrigada a se inscrever, não obrigada a nada. Tá tudo certo também, não obrigada a nada. Não descolachando a gente nos comentários, tá bom, né, meus amigos? Quem quiser também mais do canal Mariton, segue a gente no Instagram, que sempre fica fixado aqui nos comentários. Hoje, meus amigos, eu vou fazer uma parada, que eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu estava curiosa pra comer, que é o cascudo. Aqui no Goiás, a gente não tem o hábito de comer esse peixe. Pelo menos, eu nunca comi, é a primeira vez que eu vou comer. Fui na peixaria, comprei camarão, achei cascudo. Vou fazer cascudo. Bora lá, meus amigos. Primeiro, pra poder fazer o nosso peixinho, gente, eu vou usar a panela de barro, porque eu acho que pra peixe ela é melhor. Gente, a panela de barro, ela passa um gostinho pro peixe, viu? Colocar aqui um azeitinho de dandã. Agora eu vou pegar aqui um alinho frito, um alinho já frito, não, gente, um alinho já triturado, que eu já tenho aqui guardado. Mais prática, ainda mais, gente, que eu tô gravando sozinha. Porque a minha filha, que não tem uma conta pra pagar, linda, bela, maravilhosa, princesa, tá na praia. Agora eu vou colocar a cebola, uma cabeça de cebola branca. Gente, não repara a bagunça, não, porque o meu tripé quebrou de novo, aí ele caiu aqui em cima, ó. Olha só que beleza. Fez uma lambança. Agora eu vou continuar o vídeo. Ó, vou colocar aqui páprica doce. Ó, dá uma fritadinha sempre na páprica. Aqui, no caso, eu tô usando o colorau, gente. Eu ouvi dizer que pra moqueca o colorau é melhor. Agora eu vou colocar um tomate picadinho. Aqui, na verdade, são dois tomates picadinhos e madurinhos. Um pimentão verde picadinho. Pode acrescentar amarelo, vermelho, pimentão. Tanto gosto de vocês aí. Eu aqui só tenho o verde. Pimenta de cheiro eu gosto bastante, então eu coloco muita, viu, gente? Porque eu tô colocando duas. E coentro. Colocar a pimentinha do reino. Eu vou abaixar o fogo, vou tampar, vou deixar reduzir isso daqui e volto. Meus amigos, olha só como a mamacita gosta do molhinho pra pôr o peixe, ó. Ó. Agora eu vou colocar aqui o tomate. Gente, eu, quando eu comprei esse peixe, que eu falava pra vocês, eu achei que ele fosse o cascão do rio. Ele não é cascão do rio, tá? Ele é cascão do mar. Eu fiquei super empolgada que eu achei que era cascão do rio. Mas não é. Bom, de todas as formas, é um filézão bom, gordinho, ó. E é cascão. Então, esse aqui também eu não conhecia. Vou provar hoje. Minha mãe já comeu cascão do rio. Mas na época dela, lá em Minas Gerais, tinha. Aqui não tem. Hoje em dia não tem muito esses peixes de rio, né? Vou falar com o rapaz da peixaria, porque eu vi que ele tinha uns traíra bonita lá pra ver se ele arruma esse cascão pra me matar a minha lombriga. Olha só, meus amigos. Ah não, gente. Esse aqui tá me cheirinho tão bom. Eu tô lá na Bahia agora. Ó. Vou colocar meio vidro de leite de coco, porque como não é muito peixe, já sobrou meio vidro. Vamos aqui fazendo tudo com muito amor pra vocês. Olha só, meus amigos. Que muqueca mais temperadinha, deliciosa, feita com amor. Arrozinho branco feito na banha de polpa. E eu vou fazer, meus amigos, uma farofa de piqui. Pra fazer a farofa de piqui, eu vou usar o óleo de piqui. Eu sei que no Nordeste, né, que é o prato típico de lá, normalmente essa farofa é consumida, essa muqueca é consumida com farofa de dendê. Só, gente, que eu sou goiana, né? Então, eu como piqui até com piqui. Ó. Mas quem não gostar de piqui, faz no lugar do óleo de piqui, coloca o óleo de dendê e faz essa farofa, porque fica uma delícia. Vou colocar aqui alho. Eu vou fazer a farofa bem simples, só pra acompanhar mesmo, que eu gosto demais de uma farofa. Eu tô usando a farinha de mandioca fina. Ela é tão fina que ela parece um fubazinho. É essa farinha aqui que eu gosto de fazer, é pra fazer a farofa, pra acompanhar a muqueca, essas coisas. Dá uma sapicadinha ao sal. Meus amigos, olha a bagunça aqui, ó. Ai, que saudade da minha filha. Que é a minha filha que me ajuda, gente. E eu tô sem uma... Eu sem a minha filha, eu fico sem uma mão, sem um braço, sem uma perna. E fico só a metade de mim. Ai, meu amorzinho, aproveita suas férias, mas volta logo pra mamis. Você tá lá na saudade, né, gente, que eu já tô da minha filha. Ontem eu tava até de mau humor, já. E lá vamos nós, meus amigos. Aqui tá uma chuvarada. Tão gostosa. Ó, meus amigos, tá aqui, ó. Ó, delícia. Agora é só colocar os bitelos aqui. Aqui tem uns bitelão de camarão rosa. Ó. Coloca uns bitelos. Agora aqui, gente, o camarão é papouco também. É um susto, ele tá pronto. Enquanto isso, eu vou mostrar a chuva pra vocês lá fora, meus amigos. Oi, Zuzu, cadê o nego? Cadê o preto? Itzima, lima. Eu tô salento, eu tô bonita, eu tô viçoso. Eu tô gordinha, meu pelo tá brilhando. Eu te amo. Eu te amo tanto, meu preto, tanto. E você sabe disso. Você sabe. O importante é você saber. Você sabe o quanto você é amado. O quanto você é querido. Você sabe. Por isso que você é todo reguilinho. Coisa linda. Deixa a mamãe passar, amor. Meus amigos, essa gatinha, ela me adotou. Esse aqui você já sabe, que é o Ferruz. E ali é a mamãe gato. Ó. Ela tá aqui, gente. Ela tá morando aqui agora. Ela passou aqui. Tá, Zuzu. Eu sou eu, mamãe. Gente, olha a folga da minha gata. Ela só dorme em cima do meu carro. Você é uma sem vergonha, sua branquela. Azeda. Eu sou sem vergonha, mamãe. Eu sou linda. Credo, mãezinha. Ó. Chumarada. Coisa boa. Gente, essas folhas aqui, ó. Já foi tirada antes de ontem. Ó o jeito que tá hoje de novo. Ó. Gente, tá esse aqui. Mostra aí de ser. Ela ficou sem casa e ela veio pra cá. Ela veio morar aqui comigo. E eu vou levar ela pra costar semana que vem. Porque pra ficar aqui tem uma parada também, gente. Não pode parir, não. Porque parir, bagunça. Bagunça, rolê, não vai dar. Ó que lindo, minhas plantinhas. Gente, olha só isso aqui. Olha só. Eu tirei isso daqui antes de ontem. Ai, meu Deus. Vou mostrar aqui pra vocês. O celular não tá molhando, não, gente. Porque eu tenho uma capinha muito boa. Ela não entrava em lugar nenhum. Ó, gente. Não tem condição, não, gente. Eu paguei pra vir arrumar minha horta esses dias. Porque eu não tava tendo condição de mexer. Passou uma semana, olha aqui. Tem chuchu dando até no telhado. Pois é, gente. É isso. Olha, onde eu vou, ela vem atrás, tadinha dela. Ô, meu amor. Eu vou cuidar de você, viu? Eu sempre cuidei, né, bebê? Vou até pra dentro, porque senão ela vai ficar na chuva. Olha só, gente. Onde eu vou, eles vão atrás. E aqui tá, gente. Prontinho. Vou servir. Vou almoçar sozinha. Porque o Turco tá com os avós dele. Eles vão pra fazenda. Parece que vão agora de tarde. Tive que até dar uma pausa no vídeo aqui pra ele levar a roupa pro Turco. Ele foi de pijama lá pra casa do avô dele. Só ele, o pijama e o celular. Eu tive que levar a mochilinha dele agora. E a Mari, vocês sabem, né, gente? Mari, Mari é a Mari. Mari tá na praia de Bob's. Ó, gente. Olha só que delícia, meus amigos. Ó. Vou pegar tudo junto aqui. E é isso aqui, meus amigos. Pensa num trembão. Estão servidos, pessoal? Aqui, meus amigos, pra ver se ficou bom. Gente, hoje eu coloquei a câmera em outro de pé improvisado. Então, eu acredito que vai chegar aí bom a imagem pra vocês. Vamos providenciar o trepé novo. De novo. Hum. Delícia. Gente. Experimenta essa misturinha aqui, ó. Nordeste com Goiás. Com Minas Gerais. Moqueca com farofinha de piqui. Bão de maracombe. Hum. Nossa senhora. Uhum. Camarãozinho. Hum. Põe no pó. Os peixinhos eu vou experimentar agora. Não conhece os peixes, gente. Ó. Vamos ver se vai estar bom isso aqui. Desmanchou aqui. Uhum. Hum. Olha, isso tá muito macio. Delícia. Muito bom mesmo. Achei dois espinos filé, gente. Mas, quem tá acostumado a comer traíro e piranha. Não é nada. Pra quem não sabe, é um dos peixes mais fininhos que tem. Uhum. 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 Dez. Hoje eu me dou um dez, viu? Essa combinação aqui de dendê, com azeite de dendê, com azeite de piqui, gente, ó. Ficou de outro planeta. Coisa maravilhosa, deliciosa, gostou demais. Uhum. Uhum. O azeite de piqui pode ser que não seja fácil achar todo mundo. Então, vocês compram no aplicativo. Aqui a gente acha em qualquer esquina, né, gente? Mas é igual óleo de babassu, óleo de babassu, quando eu quero, tem que comprar pela internet. Porque aqui não tem. Então, esses aplicativos aí da vida ajudam muito, viu? Aí vai de sua vontade de comer, né? Eu, como eu gosto demais de comer e a minha vontade é muita, eu fuço até achar. Uhum. 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 Ó. Dói os dedos. Beijo até pra vocês. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.